Em discurso para milhares de pessoas no grande estádio de Kassarani, em Nairobi, o Papa Francisco pediu aos jovens quenianos que resistam aos males do tribalismo e da corrupção. O pontífice acrescentou que a corrupção existe em todas as instituições, inclusive no Vaticano. Incluso no Vaticano. Também no Vaticano há casos de corrupção. Há também casos de corrupção no Vaticano. A corrupção é algo que nos come por dentro. Ela é como o açúcar, doce. Nós gostamos. É fácil, mas pode terminar de uma maneira ruim. É dulce. Súbio. Não gosta. É fácil. É fácil. E depois, terminamos mal. O religioso argentino destacou também que a corrupção que afeta o Quênia e muitos países africanos é um caminho que não conduz à vida e sim à morte. O Santo Padre inicia nesta sexta-feira a visita de um dia e meio à Uganda, na segunda etapa da viagem ao continente. O país é marcado por guerras e ditaduras e tem uma alta taxa de vítimas da AIDS. O país é marcado por guerras e ditaduras e ditaduras. O país é marcado por guerras e ditaduras e ditaduras e ditaduras.